O piloto Marcelo Barba se preparando para decolar. Bom voo, piloto! Voo de comemoração hoje fazendo aniversário amanhã de Sodrelândia 28, primeiro voo em Sodrelândia. Um aninho, com muito Maurício decolando. Bom voo! Belas ao vento, Sodrelândia. Esse lindo dia de outono, presente de Deus. E aí, por favor! Não sou o vento! Não sou o vento! Com a gente, a gente está lá no pecado! Vamos, vamos, vamos! É a gente pode ir para o pão É a gente pode ir para o pão Que caba? É a gente tá boa Cadê? Pra ser caramba Tá? Tá lá embaixo Beleza Maurício, tem uma residente aí, sua esquerda Ela está na sua direita Ela está na sua direita